Ainda dentro das ações do plano, a ministra Tereza Cristina embarca amanhã para o Canadá, um dos maiores fornecedores de fertilizantes do mundo. A medida é tratada como emergencial e está na linha do que o governo tem chamado de diplomacia dos insumos. Vamos saber a opinião do Miguel Daúde, né, sobre o Programa Nacional de Fertilizantes, Daúde. Eu acho que o grande ponto dessa questão, Daúde, a ministra falou em reindustrialização. O Brasil tem matéria-prima para fazer, talvez, até quase 100% dos fertilizantes que precisa, né? Mas a questão é, será que tem uma indústria com preço competitivo em relação à importação? Esse vai ser o ponto-chave daqui para frente, porque senão, o que é que vai investir se vai ser mais fácil importar, Daúde? O que você acha dessa questão aí? Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Petri, é evidente que até hoje nós não ampliamos a nossa produção de fertilizantes, porque é mais barato que você importar do que extrair aqui no Brasil, dada certas dificuldades que o país tem, né? De questão ambiental, profundidade onde está o potássio, e tudo isso acaba custando a logística, então vamos importar, né? Que sai mais barato. O Brasil já teve dois planos de autossuficiente em fertilizante. Um, se eu não me engano, foi em 1970, o outro em 1980. O plano, realmente, ele é muito bom. É um diagnóstico da nossa realidade diante das necessidades que nós precisamos. Só que quando você faz um plano, até você atingir o seu objetivo, tem um abismo, e você precisa construir as pontes para que nós possamos sair do plano para chegar aonde nós desejamos em relação a essa autossuficiência. Aí eu te pergunto o seguinte, nós estamos lançando um plano para investir em fertilizantes, eu vou fazer um projeto, Aí, no mesmo dia, vem o ministro Paulo Guedes e diz assim, é, nós vamos zerar a alíquota do imposto do fertilizante. Espera aí, mas o que eu vou considerar, ministro, no meu cálculo? Uma alíquota a zero ou uma alíquota que nós temos hoje? Não, mas é só enquanto essa guerra continuar. Eu não sei, isso traz insegurança. Eu acho que o conceito dele está correto, mas não o momento de falar isso está correto. No momento em que você lança um plano para incentivar investimento na produção, na prospecção que você tem necessidade, no mesmo dia você fala em zerar imposto. Então você traz uma insegurança. Olha, Peter, não dá. O Brasil é maior que toda essa mediocridade. Sabe o que nós parecemos? Você já viu aquele boneco que fica em frente à borracharia, que só recebe vento e fica acenando? Nós estamos parecendo isso, gente. A gente só recebe vento e só acenamos e não temos a concretização de algo nesse sentido. A questão dos fertilizantes, a questão não é... O grande problema dos fertilizantes vai ser preço. A ministra vai lá no Canadá, o Canadá tem fertilizante, tem, mas coloca aqui a que preço? Países árabes já estão lá, vamos exportar fertilizante para o Brasil, mas a que preço? A questão é custo. É custo do fertilizante. E nós, que produzimos uma quantidade de alimentos, eu não estou nem falando das exportações, eu estou pensando no povo brasileiro, que vai ter que enfrentar o reajuste dos combustíveis, vai passar a cozinhar mais ainda, 50% da nossa população já cozinha com lenha, não cozinha mais com gás. Quer dizer, então nós estamos jogando uma realidade diante desse cenário. Agora, eu não vou aqui criticar o plano, não. O plano é bom, ele tem os seus objetivos, tem os seus fundamentos. Agora, precisamos construir as pontes para que esse plano seja eficaz para a nossa agricultura. Perfeito. Então, nós não podemos ficar recebendo o vento e assinando. Nós temos que ser positivo nisso. Então, quando fala, nós vamos zerar os impostos, eu falo, peraí, mas eu vou investir. E se lá na frente zeram os impostos? Como é que vai ser meu planejamento? Vale a pena ou não vale a pena? Talvez aí esteja a inviabilidade, não estou dizendo desse plano, de qualquer plano, de investir em refinaria, investir em outras coisas, porque a gente não tem segurança jurídica e não tem um norte naquilo que nós vamos fazer. Parabéns pelo plano, mas cuidado com o que se fala. Perfeito. E quando você fala que o custo de importação é menor do que produzir aqui, olha que nós estamos com um dólar a cinco e pouco, né? Imagina quando tiver uma paridade menor. Daúde, boa noite para você, ótimo final de semana, até segunda. Obrigado, Petra, e um abraço a você. Valeu.